Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Você já deve ter ouvido aquela frase, você não vai ter nada, mas será feliz, né? Parece que realmente a primeira parte da frase está se cumprindo com uma velocidade impressionante, né? Uma vez que cada vez mais o poder estatal está crescendo e o poder social está diminuindo. Agora, eu não sei se o pessoal vai ser feliz, né? E essa primeira parte da frase, ela traz uma pergunta interessante. Se você não vai ter nada e você vai alugar, você vai alugar de quem? Se tudo for alugado, você vai alugar de quem? Essa que é a pergunta. Vou tentar mostrar pra você de quem você vai ter que alugar as coisas. Antes disso, eu gostaria de convidar você pra estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo. E, além disso, gostaria também de convidá-los para adquirir os livros que eu separei pra vocês a dedo. A gente tem aqui o Mindset de faxineiro a milionária em 5 anos, 60% de desconto. E esse aqui é a transformação total do seu dinheiro em empreendedorismo transformador, 70% de desconto. Aproveite, link aqui embaixo. Vamos lá, tá? Que história é essa aí? Como é que é isso? Em 2017, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Eu fiz uma pesquisa pra entender melhor o que que tava por trás desse conceito, né? Rapidamente eu descobri que isso se tratava de um vídeo que foi publicado nas mídias sociais do Fórum Econômico Mundial em novembro de 2016, que trazia 8 previsões para o mundo em 2030 e um link para mais informações. Você ainda encontra o vídeo e o link, mas eles retiraram do seu site lá do Fórum Econômico Mundial. Nesse link é possível você entender melhor sobre as propostas, né? Cada uma acompanhada de um outro link com mais informações sobre os estudos que embasaram as análises. Porém, de cara, né? O leitor já percebe duas coisas. Houve uma mudança no título da primeira versão, né? No vídeo nós lemos você não terá nada e ficará feliz. O que quiser, você alugará e será entregue por um drone. No entanto, hoje, quando nós consultamos o site do Fórum Econômico Mundial, o primeiro tópico é Todos os produtos se tornarão serviços, né? Mudaram a ideia do conceito e a frase vem junto com o link que remeteria ao estudo que embasou a previsão. Mas o link não tá funcionando mais, né? Tudo muito estranho. Na sequência, o texto traz uma citação de uma deputada dinamarquesa chamada Ida Alkin, a autora do trabalho que deu origem a essa previsão para 2030, né? E o texto fala mais ou menos assim, eu não possuo nada, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho eletrodoméstico, nem roupas. Fecha aspas, né? O documentário, ou documento, perdão, ele complementa que, segundo a análise de Alkin, comprar coisas será uma lembrança distante para aqueles que viverem no ano de 2030. Segundo a autora, as pessoas descobrirão que, em vez de adquirir bens, será mais interessante e benéfico alugar ou pegar emprestado apenas o que for preciso, sob demanda. Parece tudo muito lindo, não parece? Visto de longe. Mas para alguém que já leu o Manifesto Comunista, isso não cheira muito bem, não. Soa semelhante a uma tentativa de implementar o sonho último de Marx, que era o fim da propriedade privada, né? Mas com a bela narrativa de uma suposta vida em sintonia com o próximo e em comunhão com o meio ambiente. Veja que a autora do estudo não possui carro e casa próprias. Até aí tudo bem, né? Mas não possuir roupas aí é um detalhe importante que levanta certas perguntas. Primeiro, quem é essa deputada dinamarquesa que escreveu esse estudo, né? Quando a gente pesquisa um pouquinho mais sobre a jornada de Ida Alkin, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Sua carreira começou na legenda socialista, de linha socialista. Por aí a gente entende um pouco das suas motivações mais ideológicas. E os mais antenados poderiam argumentar que isso é coisa do passado, uma vez que ela hoje faz parte da legenda social-democrata dinamarquesa. O detalhe é que sua atual legenda integra o grupo das legendas dos socialistas europeus, que inclui a própria legenda socialista francesa e também espanhola, ambos membros da internacional socialista. Deve ser por isso que ela sonha com o futuro e que ninguém vai ser dono de nada, né? Uma vez que eles não gostam muito da ideia de propriedade privada. Respondido a primeira pergunta, né? Que quem é a pessoa que propôs essa ideia de 2030 que você não vai ter nada, mas vai ser feliz? A gente tem uma outra pergunta a fazer, né? Se ninguém vai ter nada e tudo vai ser alugado, a gente vai alugar de quem, né? Se ninguém tem nada, como é que eu vou alugar do dono, se não tem dono, né? Ou melhor, quem vai ser o dono de tudo? E essa que é a grande questão. Se ninguém tem nada, alguém, a propriedade passou pra mão de alguém. Quem é esse alguém que vai se tornar dono de tudo, né? No início eu achava que os governos nacionais seriam os proprietários dos bens, né? Seria uma estatização dos bens. E os cidadãos alugariam as coisas diretamente do Estado por meio de uma moeda central digitalizada, as CBDCs, né? O Central Bank Digital Currencies. Obviamente, em 2030, apenas os cidadãos com uma boa pontuação de crédito social, estando em dia também com a sua imunização, teriam a liberação pra alugar o que quer que seja. Tem isso também, né? Contudo, conforme as minhas pesquisas foram avançando, hoje eu tenho um outro palpite sobre de quem a humanidade teria que alugar todas essas coisas na próxima década, caso essas previsões se cumpram. Uma matéria publicada pouco tempo atrás no Wall Street Journal, o jornal lá do mercado financeiro de Nova York, essa matéria do Wall Street Journal abriu os meus olhos pra esse detalhe. O título traduzido do inglês é Se você vender uma casa hoje em dia, o comprador pode ser um fundo. Um fundo de investimento, um hedge fund, um fundo de pensão. O subtítulo trazia a segunda chamada. Investidores em busca de rendimento estão abocanhando casas unifamiliares, competindo com americanos comuns e elevando os preços. Ou seja, com a crise econômica gerada pela crise sanitária, os pequenos negócios, as terras agricultáveis e as residências estão sendo adquiridos por grandes conglomerados, por grandes fundos e grupos de investimento. E é provavelmente deles que todos terão que alugar as coisas, talvez daqui a 10 anos. Pelo menos esse é o sonho, a perspectiva de Klaus Fabio, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, como ficou claro no seu livro, onde ele explicita o que ele entende por grande resete e esse novo capitalismo social. A gente já falou em outros vídeos, como o Fórum Econômico Mundial pretende utilizar a crise sanitária como uma oportunidade para implementar os seus planos de reestruturação de toda a ordem social vigente. E pode ser que esta seja a chance que eles estavam esperando desde quando imaginaram um mundo em que ninguém seria dono de nada e que as pessoas teriam que alugar tudo. Com a enorme transferência de riqueza iniciada desde 2020 com a crise sanitária, da classe média para os bilionários, e a concentração de bens e serviços na mão de poucos conglomerados, a profecia pode estar justamente sendo cumprida. O que espanta, então, quando a gente olha isso tudo, não é a semelhança do que nós estamos vivendo com as ideias apresentadas por Klaus Fabio no seu livro sobre o grande resete, mas a afinidade com o outro livro, o Manifesto Comunista, que elencava dez passos para a implementação do socialismo. A palavra mais utilizada na lista é centralização. Centralizar isso, centralizar aquilo. Centralizar o transporte, centralizar o crédito, um banco central. Se Gary Allen estava certo na sua obra Política, Ideologia e Conspirações, quando ele afirmou que o socialismo não é distribuição de renda e de poder, mas a concentração dos mesmos, estamos diante, então, da mais eficiente materialização das propostas de Marx. E a humanidade continua sem fazer a mínima ideia do que está acontecendo. Uma mudança completa de realidade e você precisa estar atento, porque informação é poder. Se você estiver sabendo que está em jogo, talvez você consiga se preparar muito bem. Ok? Queridos, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo e dar o seu like. Fico convite também para você se inscrever no canal, caso ele não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E também dá um like aí, porque quando você dá um like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando o conteúdo para mais pessoas. Além disso, fico convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023 e também dá uma olhada aí nos livros que eu separei a dedo para vocês, com 60% de desconto e livros aqui, esses dois, com 70% de desconto. É coisa de doido, mas aproveite, separei aqui com muito carinho para vocês. Promoção por Tempo Limitado. Deem uma olhada aí embaixo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Examinem todas as coisas. Reten que é bom. Valeu!